Bom, também boa noite a todos e todas, companheiros e companheiras. Agradecer muito a honra de estar aqui e também ter essa possibilidade de ter escrito também um artigo aqui no Balanço. Eu acho que seria, não vou falar muito do conteúdo do artigo, porque eu acho que está todo mundo lendo o relatório todo. E parabenizar também o trabalho do mandato, parabenizar o trabalho da comissão. A gente sabe que é uma trincheira ali atuante naquela casa, que a gente sabe os desmandos que devem diariamente correr pelos corredores e pela plenária. E a gente parabeniza aqui em público esse trabalho militante nessa trincheira de lutas aí dentro do poder legislativo, que se transborda para as lutas sociais aqui no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Nós vivemos um momento muito grave, me parece, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento em curso no Brasil e na América Latina em particular, nesse cenário mundial. Nós nos especializamos cada vez mais nessa exportação de commodities, commodities agrícolas, commodities minerais e nós estamos abrindo cada vez mais os veios, as veias abertas da América Latina, estão cada vez mais abertas e cada vez sangrando mais. Não é à toa que nós estamos hoje no Brasil sob ameaças, populações indígenas, populações quilombolas, exatamente aquelas populações que preservaram suas fontes de vida, as florestas, os rios, a biodiversidade, as fontes de água, etc. Então, essa é a nova fronteira, não é à toa que recentemente a bancada ruralista fez um leilão, derrecadou mais de um milhão de reais exatamente para o combate à resistência indígena. Esse é o país que a gente está vivendo em nome do crescimento de um PIB, em nome de uma sexta posição na economia mundial. Nós somos o sexto, nós estamos em sexto lugar no PIB mundial e o que é que isso significa, de fato, para as populações empobrecidas, as populações que vivem com teleféricos e sem saneamento. Então, é um modelo, um modelo da sociedade do espetáculo, né? A gente faz aquilo para que o outro veja. Não é à toa que o ex-presidente Lula, a semana passada, sexta-feira, fez um vídeo dizendo, olha, o Brasil, o povo está vendo o Brasil lá fora de outro jeito. E aqui a gente questionando a questão, que absurdo é esse que está se dizendo que não tem dinheiro para educação e se faz uma Olimpíada? Ora, isso vai queimar o filme do Brasil lá fora. E eu acho, na nossa avaliação, que o mais interessante de tudo, nesse processo todo, entre várias, tantas coisas que aconteceram em 2013, esse ano que fez a gente acordar, que fez a gente olhar para a realidade brasileira de outra maneira, né? Para a maioria da população, eu acho que teve um salto qualitativo enorme, do ponto de vista da consciência, da realidade concreta que a gente vive. É como se a gente vivesse antes uma névoa, né? Que não permitisse ver com clareza a realidade concreta que a gente vive, é que o mundo inteiro acordou também e dizer o que é isso? O Brasil? O Brasil do G20? O Brasil dos BRICS? O Brasil da Copa e da Olimpíada? As pessoas estão indo à rua reclamar por saúde e educação. Isso não está resolvido, não? Isso é uma pergunta que se faz em qualquer lugar do mundo que você vai hoje. O que aconteceu no Brasil? Essa questão, essa dúvida, essa grande interrogação que ficou no mundo inteiro a partir das mobilizações de junho em todo o Brasil, em particular aqui no Rio de Janeiro. O modelo de desenvolvimento que nós estamos vivendo, ele traz danos terríveis. Não só sobre os territórios, e a gente viu o caso aqui da TKCSA, do Comperge, que não foi muito falado, mas também do Porto do Açú. Quer dizer, um modelo de desenvolvimento que se reproduz ao longo dos últimos 40, 50 anos, de enclaves onde a lei não vale, onde os recursos públicos são dirigidos sem o menor critério a partir das leis, da legislação, etc. Nós fizemos um estudo que só para a TKCSA, para a instalação dessa siderúrgica, que está funcionando sem licença, ou seja, numa ilegalidade completa, porque o termo de ajuste de conduta é assinado apenas pelo INEA, não foi assinado pelo Ministério Público, para essa empresa que funciona sem licença, foram destinados cerca de 5 bilhões de reais. Em termos de financiamento do BNDES, 2 bilhões e meio, e 2 bilhões e meio em isenção fiscal.